Meu mano, existem batalhas que tiveram rimas lendárias E hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH Para mais um vídeo Eu queria perguntar se você quer participar de um quadro no nosso canal Chama Elaborando Rimas Tu digita isso aí, isso aqui ó, vai aparecer aqui na tela E aí você pode comentar lá no vídeo E aí a gente pode fazer um freestyle com o comentário que você deixar Pode ser um tema, uma palavra, tanto faz, tá ligado? Já se você quiser receber um salve, é só deixar seu nome aqui no comentário Pra ver se a gente manda um salve pra você no final do vídeo Beleza meu mano, vamo pular aí pras rimas lendárias? Vamo que vamo e bora Quando foi você que foi pro QG da aldeia e dormiu com o Zulusão E depois você queria um like Dormiu com o Zulusão e depois mandou uma DM pro Big Mike Ai, dormiu com o Zulusão Olha aí, vocês erram ela Ai, chegou o Latreo, convidei o Cut, a segunda branquela Deixa eu falar Se eu começar com esses papos, então eu vou restar Ai, esse é o Fael, cola com a lei, desenrola, joga de ladinho pro Latreo Sabe bem Que sua rima aqui é van Pelo visto ele é o senhor Wilson Eu sou o melhor do Zulusão, sou a sua irmã Tá suave, falou o Fael, desenrola com a lei que é o Latreo Vou te mandar uma reina, você vai sentar na piroca e dor na torre de Babel Depois que você sentar com força, você vai parar no céu Tá suave, de presente de casamento eu já pago pra vocês um motel Ih, vai pagar um motel Ai, pelo visto todo mundo vai poder comer o Fael Respeita, que só tem provisação Eu voltei pro truque, respeita O rei da gastação Você é o rei da gastação Mas minha reina incendeia E eu vou te matar, que eu sou o demônio da aldeia Bambulho de medo na minha cara Rapaziada, pelo visto entendeu Eu entendi, mas se eu engravinar, eu não consigo dizer que nasceu um MC melhor que eu Eu não vai ter presente E agora puxa o gatilho Vou tentar de mulher é do Niro A diferença do Johnny pra quem é que você jora Mas que seu filho Viva Aí, onde você vira meu peguei Aí, homem me jora o que é adulto Vem limpar a merda aqui do outro, eu passei no frame Não entendi isso Correto, né? O jeito, homem A batalha é com quem? Você ataca o anel? Você tá rimando com o Johnny Mas já entendi qual é o magulho, pô Já entendi certinho qual é a sua ideia Você só consegue fazer o magulho Atacar os outros Só assim se arruma a cria Primeiro ataque o L E depois é você Sua cara não é bonita Sua vida só é feia Só que entra um dentro do outro Se você é o rei do Chuck, milho é feita Que eu sou o rei da Dez Porque você sabe que hoje eu te vou doar aqui Na merda Você está travando na merda Se eu desculpia Você vai ganhar porque Deixou o clube da Luluzinha O parceira Na humildade Na próxima vez você vem na oportunidade Eu ganho porque eu rodei todo o ST Você só ganha por mil Está bem buscando celebridade Já rodei todo o ST também Vou falar pra você Se você não conhece Não vem julgar Aqui é Caia Natila do MDH Na plateia está aqui vivenciando E pode confirmar Então fica na sua Manda a improvisação Você não entende Que você é mau ramelão Ela está aqui Pra vivenciar Vou ver se é amiga Na hora que te enterrar Você já morreu Seu corpo já desceu Ah, o meu corpo já desceu Não em brasa Você vai ser enterrado No quintal da minha casa Obrigado, Jesus Cristo Me sinto abençoado Indigno de ser enterrado Estão sagrado Você não é ser enterrado Sem brincadeira Na sua lápide Uma tarrabeira Paneleira Eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É um escabinho Meu, mano, tá ligado Que nós sabe E se o escabinho não der certo Aí sim Eu te dou um pente fino E um vinagre Demorou Faço a sessão Me dá um escabinho Um pente fino E um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço Quando eu faço Fri Tô acabando contigo Já que tua opinião É tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe Que é isso não E se você não sabe Que é uma batalha Uma batalha São dois MC Numa tropa de opinião E se você não quer Escutar minha opinião Meu, mano Se tu não quer Escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vá pra casa do caralho Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque Cê falou que é batalha de MC Cê tá pagando de louco Ah, entendi É batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro Caraca, meu mano Olha só que ridículo O outro MC Tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois mil títulos E só pra você saber Que é comum E esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu pego a poesia No forte eu tenho um título Acompanhar Se o movimento Eu saberia Você falou que tem dois mil títulos Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil Tão dentro do teu cu Não tem mais de dois mil títulos Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ou,, ae, ae, ae、 ae, 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 ae Hey, ae, 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 ae 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 Mas você não se brindeu, rima do ano passado, Adajade, já deu Eu tô fazendo rap, a rima é rara, milionário de conteúdo com Juliette na cara Juliette na cara, mas isso que é verdade, milionário em conteúdo mais pobre na humildade Você não fez rima de verdade antes que aconteça, variando chute o balde, febre ele na sua cabeça Você tá ligado, nós já é amigo, só que independente, mano, aqui o papo é resto Olha pra mim que aquilo é de fudido, você tá ligado, camarada, independente você é convencido Não é que eu mereço ser exaltado, é que você que se drogou e merece ser desmerecido Você tá ligado que eu já rimo aqui assim, quem que é você que vai desmerecer O cara que fala, mas vai ter e dá pra mim O que você tá perdendo, que eu lamento é do seu coração Pra você poder subir na cena, vence a sua própria frustração Com certeza, tá ligado, não é hype Quem tá reclamando que subiu no elevador do Krauk, aí Seu filha da puta Essa sua luta Meu Deus tá ligado, é pior que a gente abarrota Realmente eu sou parceiro do Jouto, o que ele falou pra mim O mole tá tretou, não é gota? Ei, você tá ligado, irmão Só que isso aí, a coisa não é feia Ele só ia ser o terceiro padrasto Sem ser o top e o local lá da aldeia É o que? Aquele bosta do seu empresário Que depois que surfar no seu hype Vai te mandar pra casa do caralho? Eu quero que você se foda Quero ver você ganhar de mim Sem o apoio da porra da aldeia Chama todos aqueles índios pra tentar ganhar de mim Por isso que agora eu vou te matar Fala, é Zulu, manda das suas falas Você sabe que bala agora vai voar Ei, ele chegou, pegou, tava no céu, era o Zulu Mas deixa eu explicar o bagulho pra esse moleque Adquirindo o recurso com a trova Na verdade esse aqui é o MD Chef Então é melhor você ficar quietinho aí Por isso que eu tô no meu progresso Fazendo o papel de ser MC Você pergunta do Zulu, você fala de Davi Só que na verdade você sabe que eu demonstro Eu sou Moisés, eu sou preto gigante E hoje abre espaço nesse mar de mojo Vamos ver Então você pega a visão, cala a boca que você tá errado Vai tomar no seu cu, não fingir, você não fez é nada Faço falada, levada Se você não manja, te fazer rir, me provitam Felipe sabe que ele não atura Ei, sabe que eu já vivo a cultura É melhor na mãe vestir do que ser vestido pelo Thiago Ventura Sabe que agora eu já te machuco Eu deixo o MC de Luto Satisação 4, amigo Aqui o 5º comédia do grupo Nada a ver, só a rima é de Araque O Thiago Ventura é da hora Pior é ele, parceiro, que recebe patrocininho do Krauk Toma no cu Na batida, parceiro, agora falando Seu Deus, solte, parceiro, que botaram o Mag E agora eu não ia batendo Você tá respondendo aqui pelo cara Nossa, de ignorância O Thiago Ventura é o que? O teu empresário? Babando o ovo a longa distância, mano Faz o freestyle e usa o cerebelo Tu quer falar do cabelo do amigo? Olha o teu cabelo Aê, na moral, esses caras não Manja de improvisada Falou do Thiago Ventura Vou montar na pose de quebrada Calma, calma Que eu vou na levada Meu empresário é comediante O adversário é uma piada Meu cheiro é Eu não fui pro nacional só por ter 16 Mas ano que vem eu vou pra fazer o que você não fez O quê? É o pior do sul Então vai se foder Jamuel Ficou com medo de você E aí, tá ligado, mano? Eu vou montando sempre no meu vocabulário E nunca na minha vida inteira, mano Eu vou ter medo de apenas um adversário Sabe que eu tô acabando contigo na mano? Nicola, volta Vai chegando no verso que cabe Como eu vou ter medo de um cara Que eu ensinei tudo que sabe? E agora ele tá melhor do que você Então, meu mano, você tá ligado Que você vai se arrepender Você é língua assim Nananananananananana Agora, mano, é um plágio Mano, você é MC É um narrador da rádio Eu não sou narrador de rádio, mano Sabe que eu já chego E mantém o meu flow Nicola, volta na cima Me trazendo a bola pela direita Botou no isquete e fez um gol Vem comigo, né, meu mano? Te bato agora na improvisação Contra agora sem rescisão Aqui tá o polo Eu tenho disciplina Aqui tá um cara Que reclama do impopar E não faz rima Já era Eu faço R.A.P Deixa só sua camisa Ela rima mais do que você É verdade Pode crer Sem caô Até porque Até onde eu sei Ela chegou no lugar Que você não chegou Então repara É isso que eu te digo Cê tá ligado, mano E facilmente eu te divido Pode pôr, meu mano Cê nem brasa Mas se pôr papanha Pro gris Eu prefiro ficar em casa Já era, meu mano Cê tá ligado Pode ter certeza Faço improvisado Eu só não fui lá e ganhei Porque eu fui boicotado Ah, você prefere Ficar em casa, meu chegado Até você que tá hypado Vai dar papo de frustrado Então cê tá ligado Cala a boca, baba ovo Então cê fica em casa Que ano que vem vou de novo Vai de novo não Meu verso entendeia É muito nini Pra você ganhar uma aldeia Imagina um nacional O verso é bacana Frustrado é o caralho Trabalho 14 dias Por uma semana Eu ganhei só uma aldeia Meu chegado 25 chamado de playboy Eu perdi roubado Então repara, mano Aqui, na moral Cê tem 30 paulista Eu tenho um mundial Eu não sei o que Eu perdi roubado Que engraçado Quem é que tá dando Papinho de frustrado Já era, mano Cê tá ligado Ou se acostumando Porque, mano, eu tô rimando E cê não Rima porra Eu perdi o safadinho E me mandou com o vitilado Face o muito soquinha Minha mina viu o primeiro Bloqueou Mas tá um bagulho Muito doido, meu mano Porque se liga Eu sou inteligente Eu prefiro minha mina Que pelo menos É minha mina que entende E você que foi? Pegou minha prima Firmenza Cê sabe o que é ela Aí ele falou Oi, gata Me mandou nude E cê pai mandou nude pra ela E sabe que eu te grato A vida me roubaram O pesado Fiquei splash Foi mandar nude pra minha prima E ela falou Oi, Johnny Liga o flash Eu olho, eu olho Falou Eu falei Eu ligou Vou esperar o beat virar Eu liguei pra tua prima Eu falei Vou mandar nude pra você Mandei foto da minha pica Você falou Mandou, mandou, deixa eu ver Deixa eu ver Ele quer ser respeitado Tá tudo bem ao disco Batalhou com o HJ Por favor, não se arrisque Faça o meu freestyle Então, mano, não se arrisque Porque água de bandido É Red Bull com whisky Quando que cê fala J.A. já te encerra O whisky é pra Playboy Na escora de Cândido da Serra Mas menos é que tá Eu tô no movimento Eu tô te matando Com meu desenvolvimento E eu falei De whisky e Red Bull Maloca de verdade Mistura tanto E isolou A época Por favor, fica ali Aqui nós é Cândido Sendo os encantos E é aí que já entra O salve também Do Lucas Santos Essa foi a parada Essa foi a pegada Muito obrigado pela presença É rimas elaboradas Até o próximo vídeo Tamo junto